Roda, roda o negócio aí. Vem cá. É, bota, bota... Para. O que você quer? Tá vendo ali? Agora roda pra esse lado. Tá vendo no meio como que fica e os lados? Mãe, bonito. Agora sorri pra câmera. É? Sorri. Ahahahah. Hahahaha. Olha o negócio passando aí. Aqui. Relógio do som. Leaf. Olha. Olha que legal. Isso é de uma rocha, olha. Isso foi um... Aquele de crema. Isso parece cebolinha, pô. Aeeeeee. É nóis aqui, não. É nóis aqui, não, pô. Não, vira mais pra você aparecer mais. Isso. Aeeeeee. Dá ali, garoto. Aeeeeee, mano. Aí você vai ler que põe o dente. É? Põe o dente. Põe o dente. Põe o dente. Um agora é um. Quer ajuda aí? Vai de lá. Vai, vai, vamos lá. Olha as costas, hein?